Oi Tami, boa noite Olá, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo também Beleza, muito obrigado pelo convite aí Fala galera do canal da Tami Firme Está aí galera Olha a oportunidade aparecendo aqui no canal Obrigado pelo seu tempo aí Rafael, apresente aí para o povo Conte a sua história, um pouco mais sobre você Não sei se a galera te conhece Mas tem bastante gente que sabe do Canadá Mas fale um pouco mais da Pai Brasil A história, como se estude com você Beleza Tami, meu nome é Rafael Menezes Eu trabalho com a Pai Brasil Minha empresa já tem Vai para sete anos E a gente trabalha para a maior empresa A maior empresa do Atlantic Canada Que é o Grupo Irving Eles têm mais de 20 mil funcionários Eles estão em atividade desde 1882 Eles têm mais de 50 empresas Mais de 20 mil funcionários São um dos maiores proprietários de terra da América do Norte O quinto maior proprietário de terra da América do Norte E cada dia que passa Eles estão contratando mais pessoas Mais talentos E principalmente no Brasil Hoje a nacionalidade que impera no Grupo Irving É brasileira Então eu tenho a felicidade de participar Dessa história de mudança de vida De centenas Nós já estou chegando em quase mil pessoas Que já foram impactadas com o nosso trabalho São quase 300 famílias E essas famílias vieram para o Grupo Irving E deram um show Então a gente é recrutador oficial deles no Brasil E a gente trabalha para eles Então as pessoas que vierem participar dos processos seletivos com a gente Eles não têm nenhum tipo de investimento Não têm nenhum tipo de custo A Pai Brasil não cobra nada para poder fazer esse tipo de trabalho Caramba, que chique E como que funciona essa parceria do Grupo Irving Que vocês fazem? Sim, o Grupo Irving Quando eles têm algumas Existem algumas posições que são muito difíceis de recrutar Então um dos grandes problemas do Canadá Chama motorista de caminhão Então motorista de carreta Mais especificamente Não tem aqui Então eles devem Eles querem contratar 50 motoristas de carretas agora Dia 26, 27, 28, 29 de outubro Nós estaremos no Brasil Para poder fazer entrevistas pessoalmente Presencialmente em São Paulo E nós vamos precisar de muitos motoristas de carreta Nós vamos precisar de muitos operadores de máquinas florestais Harvesting for Vamos precisar de pessoas que trabalham na linha de produção Onde entra produto bruto de um lado E sai produto acabado do outro Vamos precisar de contadores Vamos precisar de engenheiros mecânicos Caramba Vamos precisar de Pessoas que trabalham na linha de produção Na parte de manutenção da linha de produção Então quando a linha de produção para Eles vão lá e dão socorro Eles vão precisar de supervisores que trabalham Que têm experiência na área florestal Em todas essas posições também São posições efetivas Não são temporárias Então são contratos de trabalho Que vão levar essa pessoa ao residente permanente O Grupo Irving Dar suporte para todos na imigração Então desde o momento que eles forem selecionados Eles vão ter todo o suporte O Grupo Irving paga passagem para eles virem para o Canadá Dar todo o suporte Tem algumas posições que recebem Até três meses de moradia gratuita Aluguel de carro São muitos benefícios Caramba Gente, impressionante mesmo Como tem oportunidade, né? Tem que estar preparado Eu nunca vi Eu nunca vi, Thami Eu nunca vi Quando eu vim para cá Eu vim para cá com estudo Então eu fui investindo muito dinheiro Fiz fazer college Como 95% das pessoas fazem Mas oportunidade igual essa De oferta de trabalho assim Com todo o suporte Você leva a pessoa no aeroporto Leva a pessoa para tirar Para tirar o C-number Para abrir conta no banco Para tirar a carteira de motorista Para mudar a carteira de motorista Para carreta Tudo por conta deles A partir do momento que a pessoa pisa no Canadá Ela já está recebendo Então ela não fica aqui Fica aqui 15 dias Praticamente só em treinamento E esses 15 dias Elas estão recebendo E fazendo coisas pessoais, né? Que são tirar os documentos Abrir conta em banco Pegar telefone E eles acompanham tudo Calma É um afiliamento grande E você Mas tem algum valor Para esse ajuda de vocês? Serviço? Como que funciona? Não A PI Brasil não cobra nada Dos candidatos Então a única coisa O que a gente precisa É que nós estamos buscando Essas vagas Mas todas essas vagas Elas têm requisitos mínimos Então O requisito mínimo Da imigração É que você tenha Um ano De experiência Nos últimos 5 anos Mas não é isso Que o grupo Orvin busca Não é isso Que um empregador Busca O empregador Quando ele está buscando Uma mão de obra Principalmente internacional Eles querem Os melhores Dos melhores Então os melhores Dos melhores Geralmente São as pessoas Que têm Vários anos De experiência Então contadores Por exemplo Eles querem Uma pessoa Que tenha 5 anos No mínimo De experiência Em contabilidade E que esses 5 anos Sejam nos últimos 5 anos Que a pessoa Esteja trabalhando Na área E que ela tenha Em inglês Intermediário Para avançado Motoristas de carreta Por exemplo O inglês Não precisa ser Avançado O inglês intermediário Vale Ele tem que ter No mínimo 2 anos De experiência Com carteira E E 2 anos Dirigindo Carretas Então Se a pessoa Ainda não está 100% No inglês Ainda não tem problema Desde que ela Consiga se comunicar Operadores De máquina florestal Esses caras Têm um tapete Vermelho Com a gente Esses caras Eles podem vir Sem inglês Eles podem vir A nos conhecer Sem inglês A gente vai conversar Com eles Eles não podem vir Para o Canadá Sem inglês Mas a gente Inicia um relacionamento Existem incentivos Que o Grupo Orvin Dá para alguns Candidatos Eles já pagaram Cursos de inglês Numa das escolas Mais bem conceituadas Do mundo Lá no Brasil É um curso caríssimo E o Grupo Orvin Bancou isso Para em torno De 40 operadores De máquinas Do ano passado A gente não sabe Se vai ter Esse incentivo Ainda Mas a gente Precisa de muitos E muitos operadores De máquina florestal Linha de produção Já é Uma posição Que não é tão difícil De achar no Brasil Assim Então tem muita gente Da área automobilística Que começamos a procurar E as pessoas Trabalham em linha De produção Então Mais uma vez O requisito da imigração É só um ano Mas o requisito Do Grupo Orvin Ele quer alguém Que tenha 2, 3, 4 Anos de experiência E que tenha Inglês no mínimo Intermediário E consiga se comunicar Líder na área De supervisão De equipamentos Florestais Na colheita Esse cara também Precisa ter o inglês No mínimo No mínimo No mínimo Intermediário Já encaminhando Para o avançado E que tenha experiência Lidando No dia a dia Com operação De colheita Florestal Engenheiro Engenheiro mecânico Que trabalhe Com melhoria contínua Que trabalhe Com manutenção preventiva Que trabalhe Na implantação De processos De projetos Esse cara Já tem que ter O inglês Já avançado No mínimo Chegando No avançado E tem que ter Muitos anos De experiência Tem que estar Na área Trabalhando Eu tenho certeza No Brasil Brasil Graças a Deus É um celeiro De talentos Eu tenho certeza Que a gente vai achar Vários talentos E pessoas Que trabalham Na linha de produção Que trabalham Na manutenção Da linha de produção Que falam inglês No mínimo intermediário Também E que consigam Dar manutenção Nessa linha de produção Quando ela para Então Que trabalhe No mesmo No time de manutenção Ou que seja O cara Que vai lá E faz a manutenção No equipamento Que tem experiência Também no mínimo De três anos E essa experiência Tem que estar trabalhando Na área também E mais uma vez Essa galera Não paga nada Ele só tem que Se inscrever E só visitar Uma entrevista Só uma dúvida As pessoas Que têm inglês Já tem que ter O IELTS Para fazer Ou você não Pede ainda Não precisa Ter o IELTS A gente sabe Que tem muita gente Ainda que está Nos estágios Estágios iniciais Tem muita gente Que está conhecendo A gente agora A gente Apesar de estar Muito tempo No mercado A gente Tem parceria Com o grupo Já há muito tempo Infelizmente A gente não é conhecido O Brasil inteiro Não conhece A gente Pouquíssima gente Que conhece Então a gente Não exige O IELTS Imediato Mas a pessoa Tem sim Que está disposta A tirar o IELTS Logo em seguida Que receber Uma oferta de trabalho Na verdade Essa é uma das condições Às vezes Para receber Oferta de trabalho Tem gente que recebe Uma oferta de trabalho E fala Que essa oferta de trabalho É condicional Só quando a pessoa Só quando a pessoa Tiver o IELTS Que a oferta Passa a valer E tem gente Que fala Que o grupo Mudando de vida Vindo para cá E muita gente Se preparando Foi muito boa Essa pergunta Em relação ao IELTS Você que está assistindo Essa live agora Você vai assistir O vídeo depois Galera Se você resolveu No seu coração De vir para o Canadá Você precisa do ECA E você precisa do IELTS Então o ECA Eu acho que dura Quantos anos? Você sabe Eu acho Três, cinco anos Três, cinco anos Cinco anos Cinco anos Que o ECA dura Então você não vai A gente fez Não vai perder E quando você vai precisar Você vai precisar Do IELTS também Então não deixe De marcar o seu IELTS Não deixe De marcar o ECA Uma coisa Eu vou te garantir Temos dois candidatos Com experiências semelhantes Um tem IELTS e ECA E o outro Capaz de escolher É, com certeza É muito candidato Então tem que Sempre estar na frente Preparado Porque a oportunidade Está aí Se estiver tudo pronto Já na hora Já assina Exatamente Na hora da entrevista E aí Tem ECA e IELTS Não Mas o IELTS Já fica Um pouco para trás De tirar De entrar com o ECA Semana que vem E o IELTS Daqui três semanas Tem que estar Da ponta da língua Preparado No mínimo Com certeza E sobre as entrevistas No Brasil Como que funciona A primeira vez Que você está indo Ah Essa eu acho Que é a nona vez Que a gente vai no Brasil Com o Grupo Orbe Geralmente a gente vai Duas vezes por ano Geralmente em abril Em setembro Ou abril em outubro E dessa vez A gente só está indo Para São Paulo Para a capital Então a gente chega lá Dia 25 Eu já vou estar no Brasil Quando eles chegarem Eles chegam no dia 25 à noite 26 de manhã A gente vai ter um evento A província de New Brunswick Está indo com a gente Pela segunda vez Então os oficiais de imigração Da província Do desenvolvimento populacional Estarão lá Eles vão fazer palestra logo Eles participam da nossa palestra E eles fazem uma palestra logo depois Que a gente termina a nossa E a gente já vai para as salas Para poder fazer as entrevistas A gente tem duas salas Que fazem entrevistas simultâneas A gente faz mais ou menos 70, 90 Em torno de 180, 200 entrevistas Que a gente faz Então o grupo A província vai estar lá E a boa notícia galera É que se essas posições São suas São do seu ramo de atividade E o seu inglês não está no ponto ainda Não se preocupe No ano que vem nós vamos estar de volta 2025, 2026, 2027 nós vamos estar de volta Principalmente para operador de máquina florestal Motorista de caminhão E linha de produção Esse problema ele não sara Então dá tempo de você estudar Então a gente já tem costume de ir lá E as pessoas que querem participar Das palestras Elas têm que clicar E solicitar entrevistas As pessoas que a gente não convidar Para entrevista Quer dizer Nós vamos convidar um grupo De pessoas para participar Das palestras E dentro desse grupo Vão ser selecionados Em torno De 200 candidatos Para serem entrevistados Nos cinco dias que a gente vai estar lá Ah tá Então a palestra é fechada Para quem for selecionado Exatamente Então por exemplo Você é da área de construção E você está querendo participar do evento Infelizmente a gente não vai convidar Nessa oportunidade A gente vai convidar em outra oportunidade Porque nessa São só essas posições que eu falei A gente não divulga Abertamente O hotel que a gente vai estar O centro de convenções Porque a gente Convida as pessoas Que solicitaram entrevistas Para participar Do processo De entrevistas Para os que foram selecionados Ou para participar Dos eventos Quem está dentro desse grupo De pessoas que solicitaram entrevista Legal Aqui as oportunidades A gente já falou Que são várias A gente falou realmente Muito errado Você quer gostar De falar mais uma coisa Eu coloquei o link errado Desculpa Estou colocando o link Da PI Brasil É o linktree Barra PI Brasil Nesse link Você clica Na parte De selecionar Entrevistas Presenciais No Brasil E se você não pode Ir ao Brasil Para algum Se você não está no Brasil Se você não pode Ir a São Paulo Por algum motivo Você pode solicitar Entrevistas online também Então tem um link Lá para você solicitar Entrevistas online Quando você clicar lá Você vai colocar As suas informações E nas próximas Rodadas de entrevistas Online A gente vai convidar A gente geralmente Faz três ou quatro Entrevistas online No ano Ah legal E o pessoal Que está aqui no Canadá Não pode Ou é só a galera Que está no Brasil Vocês estão contratando Participar sim É só solicitar Uma entrevista online E o Marcelo Que trabalha comigo Quero agradecer Ele por ter Conectado a gente Por pedir desculpa também Eu marquei sete horas Eu não sei o que aconteceu Eu marquei sete horas Na live E agora Que eu fui ver O Marcelo me ligou Falei Ah você está atrasado Você me desculpa Desculpa o pessoal Que ficou aguardando Passar a informação É importante A oportunidade Para a galera Obrigado Eu te agradeço muito E você Você está assistindo Esse vídeo E se a sua posição Não está aqui hoje Não se preocupe A gente recruta Já recrutou Mais de 35 posições diferentes Essas posições Estão lá No nosso banco de dados Então você pode Entrar no nosso banco de dados De duas formas Solicitando uma entrevista online Ou simplesmente Clicando no link Para ser cadastrado No banco de dados Quando a gente tem a oportunidade Tami Que eles solicitam lá Por exemplo Ah eu quero material handler A gente nem sai mais Para poder buscar material handler Porque a gente já tem Muito material handler No nosso banco de dados Então se você quer participar De outras posições Se cadastre E não deixe De divulgar E mudar a vida de alguém Com essas informações Um dos problemas Que a gente tem também Um dos maiores desafios É que a gente nunca consegue Contratar a quantidade De gente que precisa Quando a gente vai no Brasil Não tem Não tem Eu tenho certeza Assim Que Deus abençoe Que guie as pessoas Para lá Para o que for Para o melhor Mas nós não vamos conseguir Contratar 50 truck drivers Nessa viagem Não tem 50 Motoristas de caminhão Que falam inglês No Brasil Que tem experiência Com carteira E E que se cadastraram Eu tenho certeza Que tem 500 Mas a mensagem Não chega para todos A linha de produção É a mesma coisa A gente não consegue Contratar Todo mundo Que a gente precisa Então Se você está assistindo Por favor Compartilha essa responsabilidade De divulgar Essa semente do bem Muda a vida de alguém Porque se você está Arrombando mais um truck driver Se você está arrombando Mais um operador De máquina florestal Mais alguém para a linha de produção Mais um contador Vocês não estão competindo Porque a gente não tem vaga A gente tem mais vaga Do que o candidato Realmente é uma oportunidade Muito grande É isso aí E a família do candidato Poderá participar também Do processo de migração Como que funciona Excelente pergunta Geralmente o candidato Vem sozinho Então ele vem para cá Depois de 90 dias Ele traz a família dele Nesse tempo O grupo Orving Ajuda eles A se estabelecerem A arrumar um apartamento E para trazer a família Na hora que tiver Tudo certo Para a pessoa não ter Que ficar naquela coerinha De ter que Administrar a família A criança Então o grupo Orving Ajuda Com Dicas Para onde Como você faz Para cadastrar Seus filhos na escola Eles pegam na mão E eles querem ter certeza Que o investimento Que eles estão fazendo Financeiro E de tempo No candidato Que a família Vai ficar bem estabelecida Para que essa pessoa Trabalhe 10, 15, 20 anos E se aposente na empresa Não, nossa Uma empresa muito grande Muito benefício Realmente As pessoas são muito bem acolhidas Sim, sim E essa etapa de seleção Como que é? A pessoa faz a aplicação online Daí depois A pessoa selecionada Vai fazer a entrevista No dia Lá em São Paulo Mas depois tem mais entrevistas Como que funcionam Essas etapas de seleção Até chegar Ah, eu estudi A job offer Olha Assim que a pessoa solicita Entrevista online O Marcelo Já começa a olhar O resumês E os que foram escolhidos Ele já vai mandar um e-mail Falando Olha, você pode vir para São Paulo De acordo com Geralmente A pessoa escolhe Se ela quer dia 26, 27, 28, 29, 30 de outubro Ela escolheu Olha, dia 26 Você pode comparecer 11 horas da manhã No hotel tal E ele faz A primeira entrevista lá O grupo Orving Demora mais ou menos 4 ou 5 semanas Voltar para o Brasil Repassar todos os candidatos Apresentar Para a área técnica E a área técnica Geralmente chama Para poder fazer Uma segunda entrevista Essa segunda Antes dessa entrevista Às vezes Tem um teste Online Depois desse teste online Possivelmente Uma entrevista técnica Às vezes Logo depois da entrevista técnica Já vem a job offer Às vezes Eles vão falar Olha, seu inglês Ficou faltando um pouquinho A gente gostou A gente gostou Dessa experiência E a gente te contrataria Agora Te daria uma job offer Agora Se o seu inglês Já estivesse no nível 5, 4, 5, 6 Conforme o que eles Estiverem solicitando No dia Mas Vai lá Tira o seu Wilds Quando você tirar o seu Wilds Você volta E a gente faz Uma última entrevista Então assim Às vezes É mais Um teste Uma entrevista Às vezes Mais um teste Uma entrevista E aguarda o Wilds Nossa, perfeito Por isso que a bolsa Já está tudo pronto Já Para você não ficar Na emoção Meu Deus A gente sabe Como que é Complicado Esse processo E uma oportunidade Dessa de sair do Brasil Sem ter que investir Uma carreta de dinheiro Dezenas de milhares De dólares Para estar aqui E receber Uma passagem Gratuita Uma pessoa Para te receber Para te levar Para fazer tudo Isso não é normal O auxílio também Que dão Até que chegue Nossa Maravilhoso Muito bom mesmo Uma oportunidade Muito grande Aí galera Vem Façam para todos Seus amigos Aí se é assim A gente vai Ajudando os outros É isso aí galera Por favor Não deixe de transmitir Essa oportunidade Mude a vida De alguém Obrigado Viu Tami Com certeza É Acredito que é isso aí Tem mais alguma coisa Aqui Eu acho que Não Só isso aí A gente agradecer Mais uma vez Você tem aberto Espaço aqui No seu canal Agradecer ao Marcelo Por ter facilitado O nosso encontro E muito obrigado Galera Obrigado mesmo Não deixe de se cadastrar O link está aí O Marcelão colocou Para nós Obrigado Marcelo O link da PI Brasil É só você clicar lá E solicitar a sua entrevista E em breve Em breve mesmo Daqui duas semanas Mais ou menos A gente tem a resposta Final de quem são as pessoas Que vão ser entrevistadas No Brasil Olha aí galera Boa sorte Valeu Obrigado Mais uma vez Fique com Deus Tchau